Sobre a Nena, a Nena, quando eu era criança, minha mãe recordou que a Nena me carregava no colo e me balançava, falava, não, ele vai dançar, ele vai dançar, ela ia sempre brincando, então foi sério isso daí, porque, virou professor e dança aí, vai roubando aqui, mas eu vou pagar onde, eu vou pagar onde, aí ela falava, ela falava para minha mãe, né, que um dia ele vai dançar, um dia ele vai dançar, e era uma alegria, né.